Olá pessoal do YouTube, estamos aqui do canal Bitcoin World trazendo uma novidade para vocês É o site Crypto Glory, mais um investimento em Bitcoin aqui no canal para vocês Pessoal, olha só, essa empresa está pagando 2% ao dia, prometendo pagar para a vida toda A gente sabe que os sites não pagam, mas vamos aproveitar no início e tudo isso, mas vamos aproveitar aqui Ele te dá 2% depois de 24 horas, aqui tem outros planos também, depois de 10 dias Ou seja, você pode fazer o investimento mínimo para você não perder tanto E também promover a empresa, são 5 níveis de comissão de referidos Aqui ó, 15% no segundo nível, 15% no primeiro, 1% no terceiro, 0.8% no quarto E até aqui ó, no quinto nível, ou seja, bem interessante tá gente Vou deixar o link na descrição aí do vídeo Bons negócios para vocês, sucesso, um abraço